Se aça me zoar O que você quer dizer, Adama? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Então, não, não. Não, não. Eu vou fazer esse tipo de compound. É como se trata. Mãe! 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 Oh, olha aí! Eu digo que não é assim e não acontece, Eu o conheço de você, Deve ir para alguém que eu sou. Mas como não é? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? . . . O que você quer dizer? E aí A gura me tem me Bah, me Oh, meu Deus É isso aí, né? 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 É isso aí, né?